As nossas vidas estão para mudar drasticamente. Triste de sair, porque eu amo muito essa casinha. Acho que o principal motivo é esse, mano, que nós temos planos não distantes de... Fala, galera, qual é a parada? Seu Mano Lucas, espero chegar agora para mais um vídeo aqui no canal. Coloca comigo, pega sua armita e vamos nessa, que hoje a gente inicia esse vídeo com cardio do lado de fora, cara. Hoje eu decidi que eu queria fazer um cardio do lado de fora, por dois motivos. O primeiro deles é para diversificar um pouquinho. Eu sempre estou fazendo cardio do lado de dentro na bicicleta, eu falei, mano, eu quero fazer algo diferente. E o segundo motivo é porque eu estou tentando, ao máximo possível, ter um contato maior com a natureza. Fazer cardio do lado de fora significa isso. Pega um sol, você ainda tem um gasto calórico bom, você... Ó, vamos fazer dois árvores. É disso que eu estou falando, cara. E aqui, o que não falta, como vocês podem ver, é a natureza. E aqui, o que não falta, como vocês viram no título desse vídeo? As nossas vidas estão para mudar. E quando eu digo nossas, eu me refiro a minha esposa que usa o nosso cachorro. Está para mudar drasticamente. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês o porquê. O que vai mudar drasticamente. Cara, toda vez que eu ando aqui nesse condomínio, é uma nostalgia muito grande. Porque foi tantas coisas boas que a gente viveu aqui, tantas experiências incríveis. Tantas preparações, tantos cardio que eu fiz exatamente aqui nessa mesma rua. Eu lembro que logo que a gente se mudou para cá, cara, eu devia pesar mais ou menos uns 10 quilos a menos. Até mais. E eu digo, digo, massa muscular mesmo. Porque na época eu competia com os seus 89 quilos pela WFF e tudo mais. É muita coisa, cara. Muita coisa que a gente viveu aqui. Muita experiência legal. E eu lembro que eu fazia cardio aqui nessa rua mesmo. E eu conseguia correr até o fim do condomínio e voltar praticamente sem parar. Porque eu era bem levinho. É. As pessoas aqui são muito educadas. Aqui é muito paz. Muito pacífico, né? Muito tranquilo. Sem barulhos. Então, que lugar maravilhoso. Retornando aqui na minha casinha. Hora da segunda parte do cardio. Foram 20 minutos do lado de fora. Pegamos o solzinho. Agora vamos fazer mais 20 minutos aqui na LPD. Muita memória boa nessa academia aqui também, mano. Vamos na bicicletinha. Começa de 30. Vou parar faltando 10 minutos. Rapaziada. Prontinho. Vamos adiantar. Pronta. Refeição pós-cárdio. Cárdio finalizado com sucesso. Sessão de cardio foi boa. Foi bom fazer o cardio lá fora hoje para não mudar um pouquinho. Vamos para a segunda refeição do dia agora. E eu vou explicar para vocês tudo o que está acontecendo na nossa vida agora. Não é mesmo, amor? Sim. E uma das mudanças de planos. Estamos indo para a academia agora. Queria só dar um breathing. Breathing. Vocês nem entendem o que esses termos idiotas significam. Mas eu queria mostrar para vocês como está o shape agora. Só até pedir um pós-banho. Porque, como vocês podem ver, o BF não está baixo. Mas a pele também não está das piores. E eu estou me sentindo mais cheio agora. Mais denso. Mais arredondado. A musculatura está arredondada. A peitonata está cheia. E eu estou voltando a me sentir eu mesmo. E é isso. A gente está indo treinar agora. Porque, simplesmente, a gente tem compromisso mais tarde. Então, a gente precisa ir logo depois da segunda refeição. Então, é isso. Vem comigo. E a gente vai... Vem acompanhando o vídeo. Que vocês vão entender tudo o que está acontecendo na nossa vida agora. Mas eu só quero mostrar para vocês um negócio aqui na minha toalhinha rosa. Vocês podem ver. Acho que você tem o livro da Hello Kitty. Essa é a situação atual do nosso quarto. Tudo. Descais para baixo. Caixas. Como vocês podem ver. Todas as decorações que a gente tem aqui, a gente basicamente já tirou. E vocês já devem ter uma ideia do que está acontecendo. Mas vem acompanhando o vídeo aqui. Hora do passeio. Ei, para cá. Mama. Cadê? Peguei câmera isso. Então, galera. Bom, como eu já tinha dito antes. Nossa casa aqui atrás. O lugar onde nós, nos últimos seis anos, moramos muito bem. Foi a nossa primeira realização pessoal. Que foi o nosso primeiro imóvel. E, finalmente, chegou a hora de dizer adeus. A gente já vem planejando isso há um tempo. Mas, como tudo que eu trago aqui para vocês em relação à nossa vida. Eu sempre tento trazer algo que já esteja 100% certo. E, dessa vez, já está 100% certo. Que nós estaremos muito em breve. Nos mudando e dizendo adeus à nossa casinha. E dando um próximo passo em nossas vidas. Que vai ser um passo gigante, cara. Gigante. E eu estou tão ansioso em compartilhar todos os detalhes com vocês. Mama, conta aí para as pessoas. Porque nós estamos nos mudando daqui. Sem detalhes. Mas, só conta o porquê. Porque a gente está indo morar... Pode falar? Tá. Pode falar onde vai. Porque a gente quer morar em Orlando. E a gente quer uma casa muito maior. Então, a gente vai vender esta para comprar uma melhora ainda lá em Orlando. E o que você tem a dizer sobre a experiência que nós tivemos aqui nos últimos seis anos? Triste de sair. Porque eu amo muito essa casinha. E muito condomínio. Tudo aqui eu gosto muito. E moro perto da praia também. O mais que a gente não vai quase nunca. Só de saber que a gente mora perto é legal. E em Orlando, tecnicamente, a gente não vai estar longe também. É uns uma hora da praia. Uma hora da praia. Mas, a gente vai estar perto de nossas amigas. A gente vai estar perto mais dessa indústria que a gente trabalha. E também, a gente vai ter uma casa melhor. Exato. Comenta aí embaixo se você quer que eu faça um vídeo depois fazendo um tour aqui na nossa casa. Mostrando pra vocês com detalhes tudo que tem aqui. Pra galera que ainda não conhece tão bem. E aí eu trago esse vídeo pra vocês. Acho que o principal motivo é esse, mano. Que nós temos planos não distantes de crescermos a nossa família. Queremos ter um filho, uma filha. E a gente está, já desde agora, dando esse passo pensando nisso. Em morar em um lugar melhor. Em um bairro melhor. Em uma cidade melhor. Onde a gente possa ter um suporte maior pra criar nossos filhos. Com escolas melhores. Porque aqui, basicamente, as crianças têm acesso de graça, acesso gratuito, ao colégio da cidade onde moram. Então, se você mora numa cidade boa, que a escola é considerada boa, bom pra você. Se você mora numa cidade, uma escola é considerada ruim. Aí, isso acaba impactando em tudo. No preço da casa, etc. Enfim. Bom, eu vou trazer mais detalhes pra vocês. Mas, por enquanto, a gente está assistindo agora. Vamos treinar. Vem acompanhando o vídeo, que ainda tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. Não só nesse vídeo, mas nos próximos também. Vocês vão acompanhar tudo em detalhes do que está acontecendo na nossa vida. Filha, você vai ter um quintal. Um quintal só pra você. Pra quem não sabe, a Bia não gosta de olhar pra câmera. É. Não gosta de comer. Até que olhou bem agora. Agora, vamos colocar aqui, já o nosso pós-treino. Aí, mano. Mede 50 gramas de whey protein, aqui na coqueteleira. Whey 3W. Lógico, taste whey. Dá adaptogento, sabor de doce de leite. Um dos meus favoritos. Não vou dizer que é o meu favorito, porque tem muito whey bom. Pra gente definir assim, né? Também vou levar uma... Não tem mais banana. Vou levar aqui um Rice Krispie. Tanto pro pré-treino imediato, quanto pro pós-treino. O Rice Krispie desse aqui tem 17 gramas de carboidrato. E ele é basicamente arroz. Arroz puro, mano. Com açúcar, né? Tem açúcar aqui também. É um carboidrato de gíndice glicêmico bem alto. Tchau, meus amores. Isso não é a coisa mais linda que vocês já viram. Quem lembra dessa ruazinha aqui? Quem acompanhou o canal 2020... 2020, né, amor? Lembra que bem ali, naquela casinha, morava quem? Gabriel e Amanda. Gabriel e Amanda, mano, moravam aqui e... Mano, que ano foda que foi o ano que eles moraram aqui. A gente literalmente tava junto todos os dias, mano. Criando conteúdo pra vocês e juntos em gravar também, vendo filme, vendo BBB, lembra? Cadê? Boas tempos. Boas tempos. Boas tempos. Saudade, Gabriel e Amanda. E das pitucas agora. Que a gente ainda não conheceu, acredita nisso? Acredito. A gente tem que ir no Brasil conhecer. A gente tem que fazer um ano agora. Porque quando a gente tava no Brasil, obviamente, com tudo que tava acontecendo, né, a gente não pôde visitar, porque elas deram muito novinhas pra terem contato com pessoas do mundo... Afora. Afora. Panic time, mano. Vamos mandar um pré-treino aqui. Rapaziada, pra quem não conhece ainda o Panic, pré-treino da Adaptogen, é hoje em dia o pré-treino mais potente no mercado nacional, mano. Com 400mg de cafeína por dose, 2g de beta-alanina, arginina. É um pré-treino extremamente completo, mano. Hoje, falando do mercado nacional, é o melhor custo-benefício, cara. Você não acha um pré-treino com um valor tão bom, tão completo quanto o Panic. Se você, é como eu, você não gosta de tanto estimulante por dose, eu uso apenas um scoop, né? Porque um scoop já vai me dar aí uma média de 160g de cafeína. Porque três scoops, né, que é a dose cheia, vai ter aí 400mg, então eu vou tomar um pouquinho menos de um scoop, que eu quero aí uma média de 120mg de cafeína, que é suficiente pra mim. Recomendo muito o sabor manga e tangerina, mano. Você vai lá no site da Adaptogen, usa com o PLP, vai lá ter aquele descontinho maroto pra vocês, sempre usando com o PLP. Tamo junto. Rapaziada, estamos chegando aqui na academia agora, vamos mandar já pra dentro aqui o nosso Rice Crisp. Vou mandar dois Rice Crisp desse aqui, 30g de carboidrato. E aí a gente já vai começar o nosso treino, mano. Ó, pra quem perguntou como é que é esse negocinho aqui, é basicamente um, um... Rice Cake com... Tipo um caramelo, sei lá, um negócio, um melado assim. É como se fosse molhadinho com açúcar. E cara, é bom pra cacete, o negócio se desfaz na sua boca, então não faz volume nenhum no estômago, especialmente pra você comer assim antes do treino. Aí vem pra tirar água. É, muita gente usa isso aqui no carb up, pra competir. Tem um mastigando, vai subindo. É bom, viu? Vira saliva. Muita gente também faz, tipo assim, receita de montar alguma coisa com isso, porque grudam um no outro. Aí vai fazendo, tipo... Não, que é bom demais. Garantiu o pump sinistro. Isso aqui, combinado ao pening, é a fórmula. E claro, o de la pump também. Ok, galera, chegamos na academia. Cara, eu tô feliz. Sei lá, eu tô muito feliz, cara. Porque a vida não foi fácil com a gente nos últimos dois anos, praticamente. Não foi nada fácil. Mas eu sinto que finalmente as coisas estão tomando o rumo que a gente sempre lutou pra que as coisas tomassem, cara. Finalmente a gente tá conseguindo entrar no trilho certo, alcançar as realizações que a gente colocou no papel anos atrás. E isso vai ser um grande salto pra gente, sabe? Então eu tô ansioso por essa nova etapa da minha vida e mais ansioso ainda por estar compartilhando isso com vocês. Porque quem acompanhou o canal aqui desde 5, 6 anos atrás sabe que, mais até, sei lá, o canal já existe há tanto tempo, cara. Mano, vocês sabem toda a minha trajetória, todo o meu percurso, tudo o que eu vivi pra conseguir conquistar qualquer coisa que eu já tenha conquistado na minha vida. Desde a minha primeira competição, desde a minha decisão em competir até o meu primeiro Procard na WBFF e até o meu segundo Procard na IFBB. Então, cara, literalmente tudo, tudo eu compartilhei com vocês e isso é muito foda. E dessa vez vocês vão ver mais uma etapa da minha vida. Vocês vão ver a gente vindo lá de baixo, conquistando tudo que a gente tem hoje, pra hoje poder estar indo pra nossa segunda casa própria e conquistando mais esse sonho. Então, feliz, mano. Acreditem nos sonhos de vocês, cara. Acreditem. Porque tudo isso que eu tô vivendo agora parecia tão distante, tão impossível, 6, 7 anos atrás, que hoje estar vivendo isso é simplesmente bizarro. É surreal. E muitas vezes a gente se pega chateado, a gente se pega triste, a gente se pega incomodado com problemas que, obviamente, nós vamos ter nas nossas vidas, que às vezes são tão insignificantes que a gente tá simplesmente transformando isso numa tempestade num copo d'água. Então, comece a rever os seus problemas. Comece a rever se as coisas que te estressam realmente valem a pena. Fazer com que você se estresse, fazer com que você trabalhe o seu emocional. Porque às vezes são coisas tão pequenas e tão irrelevantes. Quando a gente para pra pensar no quão privilegiados nós somos, no quão abençoados nós somos por termos saúde, termos a capacidade de correr atrás daquilo que a gente quer, a gente se dá conta de que isso é tudo que a gente precisa, cara. Tudo. A gente só precisa de saúde. De resto, a gente corre atrás. Então, corre atrás. Que eu prometo pra você, por A mais B, que acompanhou o canal, viu que é possível. Tudo que a gente conquistou até hoje, vocês também podem conquistar. Fala meus manos, mas não vai sobre assim esse ano. Enquanto vocês acompanham aí o meu treino de dorsal na íntegra, eu filmei todos os exercícios pra vocês, gravei praticamente aí os meus sets principais de cada exercício. Vocês vão ver que em alguns movimentos eu consigo realmente mover mais cargas, em outros nem tanto, como por exemplo a remada curvada. A remada curvada que foi um movimento que eu finalmente reintroduzi novamente na minha rotina depois de, cara, uns bons 8, 10 meses sem executar esse movimento, né, sem tentar progredir cargas nesse movimento. Isso acontece porque a última vez que eu estava progredindo cargas na remada curvada, eu acabei tendo um estiramento, né, na minha lombar e tive que parar. Então, como eu entrei em preparação depois disso, eu evitei novamente o movimento que acabava sendo potencialmente lesivo pra mim. Só que dessa vez eu me sinto muito mais confiante pra reintroduzir esse movimento na minha rotina, como também outros movimentos, né, de remadas que jogam um pouquinho mais de tensão pra região lombar, inclusive o próprio terra, que apesar de não estar nesse treino, ele tá no meu outro treino de dorsal da semana, ele tá presente. Me sinto muito mais confortável agora por conta da minha mobilidade, que mudou drasticamente. Mas o que eu queria falar pra vocês, quando vocês vão acompanhando aí, é o seguinte, cara, não apenas se despedindo aqui de Fort Lauderdale, que é onde a gente mora na Flórida, a gente também tá se despedindo não só da nossa casa, mas da nossa academia, que é a minha segunda casa. Cara, por anos treinei muito bem na Biz Body, que é essa academia que vocês estão vendo agora e eu realmente vou sentir muita saudade. É uma academia muito bem equipada, é uma academia que tem um ambiente muito legal e é uma academia que também, cara, quando você evolui tanto em uma academia, você se acostuma a progredir com as máquinas daquela academia, tudo parece muito estranho quando você vai pra um lugar diferente, né? E tem que se acostumar com máquinas diferentes, anilhas diferentes, dumbbells diferentes, tudo isso muda, faz a diferença, acreditem ou não, né? Então eu vou sentir muita falta dessa academia, do pessoal daí, que é muito legal e foram anos incríveis, cara, foram anos incríveis. Com certeza estão eternizados na nossa memória, mas é isso, mano. Só queria compartilhar com vocês um pouquinho disso, do treino e dar uma desabafada em geral aqui pra vocês, né? Porque esse momento todo pra gente, de se despedir daqui do lugar que a gente ama tanto, é realmente difícil, mas a gente sabe que é pra um bem muito maior. De volta em casa, maninhas. E cara, comenta aí embaixo se você percebeu que esse vídeo inteiro, até agora, foi gravado no celular. Quero saber como de vocês conseguem perceber a diferença. Eu percebo na hora, então eu sou uma pessoa extremamente neurada quando se trata de qualidade. Vou mostrar o melhor pra vocês. Mas o que aconteceu? Nós, gênios e organizados do jeito que somos, ficamos esquecendo as duas baterias e o carregador da câmera no hotel de Nova York. A gente ligou pra lá e adivinha só? Não estava mais. A gente sabe que estava. Então, alguém meteu a mão. Um carregador, mano. As pessoas querem um carregador. Um carregador, velho. Deve nem ter vendido por, sei lá, 20 dólares. Até 50 dólares, exatamente a mesma coisa no Amazon. Então o cara me deu por, sei lá, 20? Não sei. Mas espero que a pessoa que roubou esteja precisando. Voltamos em casa. Eu só queria terminar o raciocínio e falar pra vocês que a gente vai sentir falta disso aqui, cara. Essa casa aqui foi pra gente... Nosso cafofo. Nosso cafofinho por seis anos. E da nossas filhinhas também. É. A gente viveu aqui momentos incríveis ao lado das nossas pequenas. Momentos muito únicos na nossa vida e que vão ficar pra sempre. E o que eu acho mais foda de tudo isso é que tudo isso está registrado aqui no canal. Sempre que dizem saudade, você pode ir lá e ver. E ver de novo. Toda a nossa vida, os últimos seis anos, está tudo eternizado aqui nesse canal que a gente criou, cria conteúdo e coloca conteúdo aqui com tanto carinho, com tanto amor pra vocês. Então, obrigado por fazerem com que isso aqui seja possível. Porque se não fosse por vocês, eu já teria parado de fazer isso aqui há muitos e muitos anos. Então a minha vida está aqui toda registrada graças a você. Desde o meu casamento, a minha primeira competição, tudo. Então agora, mano, o que eu vou fazer é a nossa refeição pré-trim, pós-trim, por exemplo. Vou pegar aqui um oizinho de chocolate. Eu vou pegar essa e tem uma aqui em cima. Ah, é, né? Vamos saber. Vou pegar o oizinho de chocolate. A gente vai fazer um mingauzinho. O que a gente achou? Creme de arroz. Creme. E a gente achou, né? A gente. A gente achou. Creme de arroz, que a gente tinha deixado, isso aqui provavelmente a gente levou pra alguma viagem. E aí pra não ter que levar a caixa, né, a gente levou um soquinho, cem gramas de creme de arroz, pouquinho só de água, e pouquinho mesmo, que eu não quero muito volume nessa refeição. Isso tá, mano, mingauzinho de creme de arroz, taste whey, botei uma dose e meia de whey aqui dentro. E aí, 100 gramas de creme de creme de arroz, dose e meia de whey, simples, prático, gostoso. É uma refeição fácil de digerir. Daqui a uma hora já manda a minha próxima refeição. Ok, manos, novo dia se iniciando. E a gente quer falar pra vocês o seguinte, quando que a gente vai sair daqui, amor? Não sabemos. Quando que a gente vai se mudar? Isso ainda é uma incógnita. O processo de venda de casa aqui nos Estados Unidos é bem complicado, manos. E literalmente até alguns dias atrás a gente achou que a gente estaria se mudando até ontem. A gente achou que a gente já estaria se mudando agora. Na verdade, não é complicado. É mais fácil que no Brasil. É. Mas não deixe de ser uma dor de cabeça, né, gente? Exato. Então a gente estava com essa casa praticamente vendida e aí os compradores dessa casa acabaram não sendo aprovados pela associação do condomínio, né? Porque toda vez que você compra uma casa, se a casa que você compra pertence a uma associação, né? Condomínio. Os nossos compradores precisam ser aprovados. E eles não foram aprovados dessa vez por um motivo de crédito. Eles não tinham crédito suficiente. Tinha um crédito meio baixo. Meio baixo, digamos assim. Porque o nosso condomínio exige um crédito extremamente alto e não aconteceu. Mais uma coisa a gente sabe, Manos. Tudo acontece na hora. Exato. E na hora de Deus. Deus está na hora certa. E a gente também gosta daqui. A gente também não está assim. Ai, meu Deus. Eu preciso sair daqui urgente. Exato. A gente gostaria de ir logo porque, obviamente, quer procurar as casinhas. A gente está com as coisas para procurar a casa nova. A gente também está tranquilo. Exato. Mas é isso. A gente só queria compartilhar com vocês que isso está acontecendo. E que é uma realidade. E que a qualquer momento nós estaremos nos mudando daqui. Mas é isso, Manos. É isso. Tudo na hora certa. Vem acompanhando aí. Não esquece de deixar o seu like. Comentar aqui o que você achou do vídeo. E se inscrever no canal também. A gente se vê no próximo vlog. Tamo junto. Valeu. Falou. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.